Fiz uma pergunta pra Tabata Amaral, como pré-candidata à prefeita da cidade de São Paulo, no podcast do Vilela, e lá ficou muito claro o seu despreparo, a sua falta de estudo, sua falta de compromisso com a verdade e o seu cinismo. Vou desmascarar aqui, ponto a ponto, cada uma das mentiras e cada um dos ataques da Tabata que foi incapaz de responder a minha pergunta e de tratar sobre o tema da segurança pública por uma razão muito simples, segurança pública nunca foi a sua pauta. O máximo que ela está começando a pincelar agora é pra sua pré-candidatura na cidade de São Paulo, mas ela não passou anos estudando e trabalhando no assunto pra saber do que tá falando, tanto que como a única demonstração de ter algum conhecimento na área que ela tenta dar, dialoga diretamente com um dos pontos da minha pergunta, mas que ela sequer soube responder, sequer soube pincelar. Vou colocar aqui a resposta da Tabata e também, né, todo o meu comentário, todo o meu contraponto àquilo que ela colocou, que não tem absolutamente nada de conteúdo, é só esquiva, mentira, é só uma tentativa de sair pela tangente, quando você não sabe responder a pergunta, em vez de ser honesta e dizer, olha, não sei, vou me aprofundar, não sei qual foi a razão pela qual eu faltei na votação, eu vou atrás, vou ver na data e depois eu publico pra vocês, em vez de ter a humildade de dizer que não sabe, ela inventa ataques e mentiras, o que há de pior da prática política, mas ela se vende como uma pessoa nova, diferente, ética, quando no contrário tá se demonstrando pior, inclusive, do que a gente tem aí há muito tempo. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, lembrar de me apoiar aí na pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, clicando no link logo abaixo. Lembrando que nós estamos aí com a Academia Valete, a Antiga Academia MBL, com as inscrições abertas, informação em... Se você não quer passar vergonha e despreparo como a Tabata, vai lá e procure nossa formação em História, em Filosofia, em Direito, em Economia, uma formação holística, transversal, pra que você tenha qualidade pra participar do debate público do dia a dia. E lembrando também que nós estamos aí na última semana, nós vamos fechar nesta semana, né, o primeiro lote do curso de investimentos pra você pensar no longo prazo, no curto prazo, pra você aprender tanto o básico da educação financeira como o avançado de investimentos em bolsas no exterior, que você vai aprender a investir em criptoativos, em bolsas nacionais, também em títulos de renda fixa e investimentos mais conservadores, justamente pra gente se proteger da tragédia que se desenha, né? Muito bem, então vamos lá pra resposta da Tabata. Pra minha pergunta e pra resposta da Tabata. Deputado, você coloca agora a segurança pública como uma das suas prioridades na pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, mas a sua atuação na Câmara dos Deputados nunca teve a segurança como prioridade. Pra citar três exemplos, quando nós aprovamos o fim da saidinha, na legislatura passada, na votação de ida na Câmara dos Deputados, você votou contra o projeto, que eu sou um dos autores, e que o secretário Guerri de Rite é o relator. No meu projeto que aprovei no ano passado de aumento de pena pra furto, roubo e receptação, três dos crimes que a gente mais tem sofrido na cidade de São Paulo, você marcou presença e não votou. Eu queria saber o porquê e colocar também um terceiro elemento. Você foi apoiadora, defensora da gestão do ministro Flávio Dino no Ministério da Segurança Pública, foi marcado por um afrouxamento no combate à criminalidade no nosso país. Tendo todo esse seu histórico em vista, o que você propõe de diferente pra segurança pública que todas as gestões à esquerda já não tentaram e já fracassaram? Talvez a principal diferença que eu tenha em relação ao Kim é quão raso e voltado pra redes sociais é o debate que ele faz. Vou lá, ponto a ponto. Porque é sempre isso que a UNBL faz. O primeiro deles, quando a gente olha pra toda a votação da questão das saidinhas, tinha um ponto muito específico que eu era contrário, e que eu fui pra rede social com textão explicar. Tinha um mecanismo que queria proibir, acabar com que aquela pessoa que já tá em regime semiaberto, ou seja, que ela já tenha uma flexibilidade no cumprimento da pena, que ela pudesse sair pra estudar. Vamos lá, o primeiro ponto, né? Da Tabata colocar, olha como Kim coloca o debate raso, superficial. Deixa eu explicar uma coisa, Tabata. Numa eleição majoritária, sabe quanto tempo você tem pra fazer uma pergunta? 30 segundos. Nessa pergunta do Vilela, ainda fiz em 1 minuto e 10 segundos, que é pouquíssimo tempo pra você formular e se aprofundar em qualquer aspecto da pergunta. Necessariamente tem de ser algo mais genérico. Eu não vou descrever, dissertar sobre uma tese ao longo da minha pergunta e discorrer sobre todos os artigos de uma legislação que possui inúmeros artigos. Eu vou perguntar sobre a legislação e o seu voto na legislação. E fato é que a Tabata votou contra o fim da saidinha, na primeira vez que nós votamos na Câmara dos Deputados, e a justificativa dela é que esse primeiro texto não permitia que o presidiário saísse do presídio pra ir estudar. Olha só, ela queria basicamente manter a saidinha pra todos os criminosos do país, com exceção de alguns previstos em lei, mas vários dos mais perigosos criminosos do país poderiam, né, continuar tendo saidinha, porque ela não queria, né, aprovar o fim da saidinha, se o fim da saidinha acabasse também com o direito que hoje os presos têm de sair da cadeia pra estudar em determinadas condições, né. Só por isso ela, né, acha razoável milhares de pessoas saírem, fugirem dos presídios, cometerem crimes, às vezes não voltar, muitas vezes voltam trazendo informação pra chefes do crime organizado, e acabam sendo piores até do que aqueles que não voltam. Tudo isso, a justificativa do voto dela é porque o senhor tem que sair pra estudar. Na minha avaliação não, meu amigo, tem que ficar preso e cumprir 100% da pena dentro da cadeia. Tem que estudar? Tem que estudar. Dentro do presídio. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Dentro do presídio. Nada de sair pra ficar trabalhando fora, isso daí só fortalece os elos com o crime organizado, que muitas vezes é aquele que mais se beneficia desse tipo de saída. Agora, esse é o debate que o Kim faz, ou que essa turma da palhaçada da rede social faz? Não é. É um debate de você não entra pra esmiuçar as questões. A gente quer que estude que trabalhe ou não. A gente vai diferenciar de que tipo de crime que a gente tá falando ou não. É uma escolha dele. A escolha que eu faço é de me aprofundar no texto e falar. Eu acho que aqui faz sentido, aqui não faz. E conseguir promover transformações reais pras pessoas, mais do que um discursinho de rede social. É, faço discursinho de rede social, não me aprofundo, né? Você só se esquece, né? De, ai, me aprofundo no texto. Pois é, eu escrevi o texto. Sou um dos autores do texto. Esse é exatamente cada um dos elementos que você colocou. E nada justifica. Se você é contra a saídinha, veja só. Ela diz, ah, não, pra crimes graves, hediondos e tal. Eu sou contra a saídinha. Primeiro, eu sou contra a saídinha pra todos os crimes. Mas ainda que fosse só pra crimes hediondos, veja só. Ela abriria mão de acabar com a saídinha pra crimes hediondos se nós também acabássemos com a saída pra estudar. Pra ela tava tudo bem o sujeito sair do presídio em crimes hediondos. Se o sacrifício tão grande fosse acabar com a saída pro sujeito estudar. Esse segundo projeto que ele tá falando foram algumas votações. Eu me posicionei de forma favorável. Eu, de fato, não sei o porquê dessa votação específica. Eu não sei nem se é verdade o que ele tá falando. Mas se a gente olha o projeto como um todo, eu votei favorável. Falso. Mentira. Mentira. Taba Tabaral não votou no meu projeto de aumento de pena, de furto, roubo e receptação. E não foram várias votações, não teve destaques. Foi uma única votação de mérito. Não teve votação de destaque, votações distintas pra votar partes diferentes do texto, tá? Mentira pura e simples. Ela não sabia como responder, ela não sabia como justificar e meteu essa. Sei lá, eu posso pegar a minha agenda na hora e entender se eu tava tendo comissão de educação. Porque são três comissões ao mesmo tempo. Quatro. Mulher, educação, meio ambiente e CCJ, que eu faço parte. Mas fui sim favorável ao projeto e acho que ele sabe disso. Vamos lá. Mais uma mentira. Ah, eu tô em quatro comissões diferentes. Comissões não funcionam quando o plenário está funcionando. O plenário suspende automaticamente todas as comissões, tá? Ou ela é tão despreparada, assustadoramente despreparada, que ela não sabe disso. E eu fui explícito em dizer que foi o meu projeto aprovado no plenário. Ou ela não tem a menor noção do que tá fazendo lá, sendo deputada federal, porque a comissão não funciona no mesmo tempo de plenário. Ou ela simplesmente tá mentindo. Foi lá, marcou presença e ou não quis votar, ou perdeu a votação. Foi negligente com o próprio trabalho e esqueceu a votação numa votação importante. Não é uma votação qualquer. É porque eles gostam, né, de fazer esse negócio mais raso e mentiroso. E ainda diz, ela acaba de mentir descaradamente e nos acusa, né? Eu não sei se o que ele tá falando é verdade e tal, mas é... Eu também não sei se eu tô em comissão, mas com certeza eu votei o projeto. Peraí, você não sabe do que eu tô falando, não sabe se você tava em comissão, mas com certeza você garante que votou o projeto e que eu sou raso e mentiroso. Você explicitamente inventa uma desculpa, uma mentira na hora, pra justificar a sua ausência na votação. E aí o mentiroso e o raso sou eu. Assim, realmente, a Tava tem um papinho muito bonitinho, tem um papinho de nova política, mas no final das contas, isso aqui é o que é a de pior e mais velho na política brasileira, que é você enrolar a técnica maluf. Ela tá dando uma resposta como maluf. Rota na rua. Ela não sabe o que responder, ela não sabe o que falar, ela desvia a atenção pra outros assuntos, desvia a atenção pra outros temas e ataca seu interruptor gratuitamente. Isso é maluf, meu amigo. Não tem nada de novo em Tava Tamaral. E o terceiro ponto, aí sobre o Flávio Dino, é isso. Ele não traz nada. Ele é contra a administração que o Flávio Dino fez com o ministro da Justiça, porque ele é contra tudo que não é espelho. O Brasil tem um desafio gigantesco de combate ao crime organizado. E aí, eu falei sobre a gestão do Flávio Dino de maneira geral e sobre o seu enfraquecimento no combate ao crime, né? No afrouxamento do combate ao crime, né? E aí, ela quer que eu traga mais o quê? Eu tô falando da gestão dele. E como eu disse, perguntem um minuto pra usar uma pergunta. Eu perguntei sobre um projeto e perguntei sobre a gestão do ministro da Justiça que ela apoiou. Ela não foi capaz de apontar nenhuma medida do ministro da Justiça que ela apoiou pra se defender e pra justificar o seu apoio. Agora, essa postura dele pra quem quer ser prefeito é muito ruim. Que é isso. O que o Kim tá propondo? Eu não tenho ideia. Qual é o time que o Kim tem pra segurança pública? Pra além do discursinho bonito que ele faz em rede social, o que é que ele vai fazer pra criar mais oportunidade pra quem tá na periferia? Desculpa, Otávio. Então, meu plano de governo é o único plano de governo que tá pronto, extremamente bem estruturado. E se você não sabe o que eu defendo nesse ponto, você é uma péssima pré-candidata também, porque você não tem estudado sequer as proposições dos seus adversários políticos, né? Porque tem um programa que está robusto, principalmente na área de segurança pública. Inclusive, foi eu mostrando e indo até as cidades em que o que eu tô defendendo pra São Paulo funcionou, inclusive fora do país. Aí, minha amiga, é você que não tá fazendo a gestão de casa, né? E quem diz tanto defender educação? Ele entende qual é o mercado que sustenta a Cracolândia? Ele sabe me dizer por que é que estão roubando o celular na Paulista? Porque eu sei. Por quê? É porque tem gente vendendo o celular sem nota fiscal dentro de loja de shopping. Ele tá disposto a mapear esse mercado, ir atrás desses celulares, rastrear e poder dizer quem são os figurões que estão por trás? Ou ele só vai falar grosso na rede social? A pergunta que eu faço é, quão disposto ele tá a, de fato, enfrentar a questão de segurança pública? Porque o discursinho de rede social, o discursinho raso, sou contra, sou a favor? Todo mundo faz. Agora, eu quero saber qual é o grau de compreensão e comprometimento que ele tem pra resolver essas questões. Porque alguém que vem aqui e fala não vou conversar com o ministro da justiça só porque ele não é do meu partido? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Nunca falei que não vou conversar com o ministro da justiça porque ele não é do meu partido. Ela tirou do absolutamente nada no desespero dela de não saber o que responder. Qual é o projeto que o Kim aprovou como deputado? Eu tenho dezenas pra contar. Pé de meia, vacina, absorvente, marco legal do ensino técnico, tornozeleira pra homem que cometeu violência doméstica, violência política de gênero. Por quê? Porque eu sentei e conversei da esquerda à direita com o judiciário que tivesse que conversar pra aprovar projeto. O que é que ele mostra depois de dois mandatos de deputado federal? Tá, então eu aprovei muito mais projetos e muito mais relatórios de projetos de lei do que você, tá? Aí você entrou numa seara que você realmente, assim, não deveria ter entrado pro seu próprio bem. Eu aprovei o aumento de pena pra corrupção cometida durante calamidade pública, o marco legal das startups, o marco legal dos games, o aumento de pena pra furto, roubo e receptação, o reajuste da merenda escolar, que não era reajustada há década, o reajuste de bolsa permanência, então contribuir pro ensino básico, contribuir também pro ensino superior. Aprovei a busca ativa pra gente diminuir a evasão escolar nas escolas. Também aprovei, assim, pelo menos 15 relatórios de projetos de lei que barram aumentos de salário do Ministério Público, do Judiciário. Também aprovei a PEC, na Comissão de Constituição e Justiça, que acaba com a aposentadoria compulsória como punição pros juízes via CNJ. Agora falta tramitação em comissão especial. Eu aprovei, Tabata, mais de 40 relatórios de projetos de lei. Você não chega nem perto disso. Em nenhum momento você chega nem perto disso. Também em termos de projetos de lei de autoria própria, você também não chega nem perto das minhas aprovações. Não à toa eu fui considerado o deputado federal mais produtivo pela consultoria legisla. E tudo isso, Tabata, sem precisar gastar 200 mil reais do dinheiro do mais pobre, como você gastou, pra fazer propaganda do seu mandato. E aí você diz, ah, eu fui a única das mais votadas que aumentou minha votação, isso é por causa do meu trabalho. Não é por causa do seu trabalho. Primeiro, foi porque você fez campanha pro Lula, apoiadora do Lula. Eu não tive nenhum padrinho presidencial. Pelo contrário, assumi a posição mais difícil possível na minha eleição, de não apoiar nenhum e nem outro, de apontar os erros de ambos. E pra além disso, Tabata Amaral, eu também não gastei rios de dinheiro público pra divulgar o meu mandato parlamentar, nem usando cota parlamentar, nem usando o fundo eleitoral, coisa que você fez. Então, se você quer tratar do debate nesses termos, coloca um pouquinho a sandália da humildade. Eu me lembro, quando eu fui presidente da Comissão de Educação, eu tava com a expectativa, né? Ó, Tabata, eu sou presidente da Comissão de Educação, a Tabata deve apresentar vários projetos interessantes, legais aqui pra gente ser aprovado. Você só veio me procurar sobre dois projetos, Tabata. Um era uma semana de não sei o quê, que é absolutamente irrelevante, era só dar nome pra uma semana nas escolas que não ia mudar nada no dia a dia. E o outro era cota pra trans, né? Salvo engano, no ensino superior. E isso fez muita questão de sentar em cima e debarrar. Então, Tabata, não venha com o seu trabalho medíocre, mas com o seu excesso de propaganda da Globo, querer desmerecer o mandato dos outros sem você saber um pingo do que eu faço, sem saber um pingo dos relatórios que eu aprovo, dos projetos que eu aprovo no plenário da Câmara dos Deputados. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.